Senhoras e senhores, senhores deputados e deputadas presentes ou virtualmente presentes, a todos aqueles que nos acompanham pelos veículos da Alesc, uma boa tarde. Estamos iniciando a reunião da Comissão de Educação e Cultura em cumprimento aos artigos 133 e 136 do requerimento interno. Esta é a segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da vigésima legislatura, agendada para ocorrer nesta sala de reunião das comissões e por videoconferência. A deputada Luciane Carminati, presidente desta comissão, está ausente em função de uma viagem agendada e, por esse motivo, como vice-presidente, eu abro a sessão colocando em discussão e votação a ata da primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da vigésima legislatura, encaminhada aos senhores deputados pela internet. Em discussão, como ninguém quer se manifestar, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, ata da primeira reunião ordinária aprovada por unanimidade. Passando a ordem do dia, vamos à discussão e votação de requerimentos. Temos três requerimentos, dois deles na pauta e um extra-pauta. Eu começo pelo requerimento RCC 50-2024, de autoria da deputada Luciane Carminati, que requer a realização de uma audiência pública para discutir o programa de escola em tempo integral nas unidades escolares de educação no campo, em data e local a ser definida. O requerimento está em discussão, os que quiserem se manifestar por gentileza, caso contrário, em votação, aprovado o requerimento de autoria da deputada Luciane Carminati. Requerimento RCC 49-2024, de autoria do deputado Marquito, que requer a realização de reunião com convidados e convidadas da classe cultural de Florianópolis, assim como suas diversas setoriais da cultura, para discutir a atual situação das políticas públicas da área cultural em data e local a ser definidos. Requerimento em discussão, como ninguém quer se manifestar, em votação, os que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Requerimento 049, aprovado por unanimidade. O terceiro requerimento é extra-pauta de nossa autoria, com amparo no artigo 71, eu requeiro, após deliberação e aprovação dos senhores, a realização de um evento, em parceria com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a ser realizado no dia 16 de abril, próximo, às 19h, no Auditório Antonieta de Barros da Alesc, com o tema O Segredo do Sucesso da Educação em Sobral. O público, estimado em 220 pessoas, aberto à população gratuitamente, com foco em profissionais e gestores da área da educação. Como convidados, já temos confirmados o excelentíssimo senhor Ivo Gomes, prefeito do município de Sobral, no Estado do Ceará, e do excelentíssimo senhor professor Francisco Herbert Lima Vasconcelos, secretário municipal de educação do mesmo município. Eu coloco em discussão este requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso queiram se manifestar, fiquem à vontade. O requerimento também foi aprovado por unanimidade, e eu agradeço a compreensão de todos. Discussão e votação de pareceres. Como relator de um projeto de lei 0534-2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, eu apresento o que altera o anexo único da lei 16.722, de 2015, que passa a denominar o município de Pomerode como capital catarinense do Enchaimel. Este projeto, que é de autoria do deputado Napoleão Bernardes, pretende alterar o anexo único da lei 16.722. Da justificativa do autor, eu extraio apenas um parágrafo. Proposição busca fazer jus a reconhecida atuação do município de Pomerode, em parceria com importantes instituições, no que tange a manutenção, preservação e divulgação, além da perpetuação da técnica de construção, no estilo Enchaimel, que constitui identidade própria de vinda da colonização germânica. Além disso, eu acrescento ser este estilo Enchaimel considerado patrimônio pela Unesco naquela cidade. E, do voto, eu considero a análise da matéria sob a ótica da presente Comissão de Educação e Cultura, examino à luz do interesse público, notadamente quanto aos campos temáticos e áreas de atividade que lhe competem. O tema em tela é proposto e composto essencialmente por três artigos. O projeto, o primeiro, trata do objeto da proposta. O segundo, faz remissão ao tipo de construção Enchaimel, descrevendo de forma sucinta os termos delineados na justificativa. E o terceiro, altera o anexo único da lei, acrescentando ao rol o município de Pomerode e julgo atender aos interesses públicos, fortalecendo os laços culturais e as peculiaridades regionais do nosso Estado. Pomerode, que já é tradicionalmente citada como a cidade mais alemã do Brasil, passaria a ostentar também, com a passagem desse projeto pelo plenário e sanção do governador, capital catarinense do Enchaimel. Somos pela aprovação do projeto de lei 0.534, colocando em discussão e fiquem à vontade os que desejarem se manifestar. Deputado Ivan Ates, boa tarde. Senhor presidente, senhores deputados, quero fazer uma pequena homenagem aqui à cidade de Pomerode, que vem se reinventando a cada dia. É, legitimamente, uma das melhores cidades para se viver do Brasil. uma população extremamente ordeira, resultado de uma ocupação historicamente, e na sua maioria, alemã, com a chegada dos povos italianos, também poucos, mas construíram uma região extremamente produtiva, rica, culturalmente acentuada, e que tem se inventando principalmente na questão da cultura, do turismo. Pomerode é uma cidade que vive todos os dias o fortalecimento do turismo. Eles têm uma equipe que consegue fazer com que a cidade esteja sempre pontuada. Em todas as épocas do ano, em todos os sinais de semana, há movimentos na cidade de Pomerode no que concerne a produção cultural, artística e turística. E Pomerode é o nosso xodó, do Vale do Itajai. Então, eu quero registrar aqui a minha admiração à cidade de Pomerode, dizer da felicidade de poder votar esse projeto de lei, porque efetivamente Pomerode tem uma grande concentração de casas em Chanel, e espero que esse projeto de lei ajude a manter essa estrutura viva, porque Blumenau, por exemplo, que já tinha uma grande concentração de casas nesse modelo, já não tem mais, por falta de incentivo, por falta de apoio. Muitas vezes se tombam os empreendimentos, mas também não se ajuda a pagar pelo restauro, pela manutenção. Então, esse é um recado da Assembleia Legislativa para Pomerode, dizendo que a gente quer que as casas continuem daquela maneira, lindas como são, e que a Assembleia Legislativa está sempre disposta a ajudar, a manter esse tipo de construção vivo, e a nossa Pomerode, que é indiscutivelmente a cidade mais alemã do Brasil, progredindo e gerando muita qualidade de vida que de fato ela gera lá. Então, esse é o registro que eu queria fazer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ivan Nates, os demais deputados, Marquito, Lucas Neves, a deputada Ana Campagnolo, o deputado Fernando Kreling, completando os presentes nesta reunião. Fiquem à vontade. se não há mais ninguém que queira se manifestar, está em votação este relatório e o voto de aprovação ao projeto de lei nº 534. Se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todos. Vamos ao projeto de lei nº 149, 2023, de autoria do deputado Rodrigo Minuto, que institui a política de educação financeira no âmbito do estado de Santa Catarina, é um projeto programático com objetivos gerais e que também me foi dado a honra e o privilégio e a responsabilidade de sua relatoria. O projeto de autoria do deputado Rodrigo Minuto, naquele que lhe cabe sessão, a matéria foi lida na sessão plenária do dia 17 de maio do ano passado, publicado no Diário Oficial da Assembleia em 22 de maio, iniciou em ato contínuo a tramitação regimental passando pela Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e recebendo, neste caso aqui na Comissão de Educação e Cultura, após a relatoria ser não se entregue, um diligenciamento com pareceres da consultoria jurídica vinculada à Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e dos Serviços, a gerência de municipalização do PROCON, da Procuradoria Geral do Estado e da Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais da Secretaria de Estado da Educação, além da Diretoria de Ensino da mesma Secretaria e da Comissão de Legislação e Normas do Conselho Estadual de Educação. Eu confesso que poucas vezes recebi um projeto com tantas respostas positivas de vários órgãos ligados à educação e assim encaminho o voto porque do exame do projeto de lei em tela, composto essencialmente por cinco artigos, ele descreve objetivos a serem perseguidos, visando disseminar a cultura da educação financeira por meio de campanhas educativas e de conscientização, incentiva a pesquisa, produção de conhecimento na área da educação financeira, portanto, verificamos que este atende ao interesse público, uma vez que, como transparece nas diversas manifestações constantes dos autos, está em consonância com as diretrizes da prática pedagógica estadual. Diante do exposto com fundamento no artigo 144, inciso III e 78 do Regimento Interno da Alesc, eu conduzo o voto pela aprovação nesta comissão do projeto de lei 0149 e coloco em discussão aberto a todos os senhores deputados e deputada. ninguém desejando fazer uso da palavra, eu coloco em votação os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, projeto de lei 0149 barra 2023 e autoria do deputado Rodrigo Minuto, aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao querido deputado e amigo Fernando Krelin para o seu relato, por gentileza. Muito obrigado, presidente, muito boa tarde a todos que nos acompanham, de forma remota, deputados que estão presencialmente, público presente e todos que nos acompanham pela TVA. Relatório e volta ao projeto de lei 0169 2023, autoria deputado Emerson Stein, declara integrante do patrimônio do estado de Santa Catarina a cachaça com butiá que representa os sabores e fazeres do litoral catarinense e altera o anexo 1 da lei 17.565 de 2018 que consolida as leis que dispõe sobre o patrimônio cultural do estado de Santa Catarina. Direto ao voto, senhor presidente, o projeto em seu cerne busca o reconhecimento da importância da cachaça com butiá, bem como seus aspectos profissionais e artesanais envolvidos em sua produção. A almejada declaração significa a valorização de um produto cuja produção impacta positivamente a preservação cultural e das tradições da região, impulsiona a promoção do turismo local e proporciona geração de empregos, fomentando assim a pesquisa e inovação sob a coordenação do núcleo de estudos açorianos da UFSC. Pelos argumentos propostos, entendo que a proposição em exame apresenta consonância com o interesse público. Sendo assim, se faz imprecedível a apresentação de uma emenda substitutiva global, complementando a emenda do PL com o acréscimo da expressão cultural para que a integração ao patrimônio cultural não seja confundida com o patrimônio público natural, econômico ou imobiliário. Sendo assim, voto pela aprovação da matéria, senhor presidente. Ainda em discussão, o deputado Marquito, por favor. Tendo em vista toda a discussão que essa comissão vem fazendo em relação às matérias ligadas à patrimonialização, eu vou pedir vistas e aí a gente fazer esse debate em conjunto com a deputada Luciana Carminar e também o deputado Mário Motta, a gente vem discutindo essa matéria e eu peço vistas. vistas concedidas... Me permite... Pois não? Eu sei que vistas já suspendem o julgamento da matéria, mas é, sabe que essa coisa de que essa comissão vai decidir isso já está desde 2020, Eu tenho um projeto aqui desde 2019 de se... vendo o que a comissão vai fazer. A comissão somos nós. A comissão somos nós. É nós que temos decidido o que vamos fazer. Então, esse procedimento de pegar a vista de todo o projeto que tem aqui e o projeto não volta para cá para a gente fazer o debate, isso não é o que vamos fazer. Só faço só observação. Isso não é o que vamos fazer. O que vamos fazer é botar o projeto aqui e cada um explanar o que acha que tem que explanar e decidir e tocar para frente porque eu vou registrar. Blumenau está aguardando Blumenau está aguardando desde 2021 a comissão de educação decidir se a Oktoberfest é um patrimônio catarinense. Não é. Isso aí é um negócio que, com todo respeito, chega a ofender a minha cidade porque todo mundo sabe que a Oktoberfest é um patrimônio de Santa Catarina, preenche todos os requisitos e nós estamos aqui. Vamos ver. Não, vamos ver não. Vamos trazer os projetos para cá e cada um faz a sua defesa se a proposta desse texto, daquele texto é boa, não é? Vamos discutir aqui dentro. Agora, cada vez que vem um projeto dessa natureza, alguém pede visto e o projeto não anda mais? Isso aí não coaduna com a nossa prática aqui que é adequado. Então eu faço essa observação, não é em relação ao projeto de lei, é uma observação que eu faço, que tem que chamar esse projeto para cá para a gente decidir. Aí cada deputado vota como quiser e a matéria anda. E lá na frente do plenário nós vamos decidir. Agora, não é justo com o Blumenau, nem é justo com esse parlamentar e o projeto fica parado aqui, alguém decidindo se a gente pode ou não fazer esse projeto de lei. Então eu faço essa observação porque isso aí já está passando, sabe? Já é da legislatura passada. Já passou o limite, já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo e espero que na próxima sessão nós tenhamos uma deliberação sobre isso, porque senão daqui a pouco um vai querer pegar a vista do projeto do outro e aí a coisa começa a desandar. Eu faço essa observação, Sr. Presidente. Obrigado. Queria só colaborar com o debate. De acordo, Sr. Presidente, deputada Ana, que só gostaria de concordar com o deputado Ivan. Obrigado, deputada Ana. Pois não, Marquinhos. Não, queria só colaborar com a discussão porque eu acho que a comissão já tem um entendimento e esse entendimento já foi deliberado de discutir com a diretoria legislativa e com a presidência em conjunto com a Fundação Catarinense de Cultura tem o entendimento que para ser um processo de patrimônio cultural material, ou imaterial tem-se um processo administrativo do executivo a ser realizado onde a própria Fundação já dispõe de uma comissão que faz essas análises. Eu quero dar um exemplo. Eu não estava na legislatura passada, estou nessa legislatura. Eu quero dar um exemplo. Eu não entrei com um projeto de lei aqui para tornar os engenhos de farinha do litoral catarinense, o modo de fazer farinha polvilhada como um patrimônio cultural. eu orientei a rede de engenhos Catarina a adentrar e representar junto a essa comissão na Fundação Catarinense de Cultura. O que aconteceu? A comissão, por um ano e dois meses, avaliou, analisou, fez todo o processo de patrimonialização com o IFAM e conseguiram, a partir do processo administrativo e executivo, reconhecer o engenho de farinha e o modo de fazer farinha como patrimônio cultural e material. E vai ser entregue agora, em abril, o título de patrimônio cultural e material. Estou dando esse exemplo. Estou dando um exemplo. E a gente tem que consolidar. O que acontece é que a gente não pode enganar as pessoas dizendo que vai ser um processo legislativo e garantir que será um patrimônio cultural e material. Porque, a partir daí, o processo de reconhecimento desse patrimônio cultural e material depende de todo um entendimento daquela matéria que garanta a salvaguarda daquele patrimônio cultural e material. O que o processo legislativo não garante. Essa é a minha preocupação. A gente pode dar um título aqui. Um título de a cachaça de Butiá. Beleza, reconheceu. A Casa Legislativa, através de uma lei, reconhece a cachaça de Butiá como uma manifestação. Reconhece. É como a gente dá um título honoris causa, como a gente dá um título de cidadão. É como a gente dá um título de uma homenagem àquele cidadão. Agora, a gente não consegue garantir que o nosso processo legislativo vai dar a salvaguarda. Para quê? Para desenvolver atividades naquele campo, conseguir recursos junto aos recursos para conseguir salvaguardar aquele patrimônio cultural e material. Esse é o grande debate, a grande discussão. E, às vezes, a gente dá um título de reconhecimento como patrimônio cultural e material, e lá na ponta eles esperam que, a partir desse título que a gente conseguiu através de uma lei, eles vão ter acesso a um recurso, a um programa de salvaguarda. Esse foi o debate que a gente fez aqui na comissão com vários integrantes. Esse é o meu entendimento. Então, mais do que preservar, é também dizer que existe o caminho do executivo, que eu acho um caminho muito adequado, e existe o entendimento de que a gente não vai garantir o patrimônio cultural e material. Então, é um meio termo também. Eu não queria estar nessa situação de verdade. Para nós, é muito mais fácil. Vamos mudar o patrimônio cultural e material e vamos embora. Só que depois cria uma expectativa que não aduna com aquela que é garantida por lei do patrimônio cultural e material. Deputado Marquito, eu compreendo, respeito a posição de vossa excelência, compreendo ela também, mas isso não pode ficar velado a vocês. Isso tem que ter trazido para o coletivo. Mas foi discutido na comissão, a gente fez um seminário. Tem que ser trazido para o coletivo e nós aqui vamos decidir isso. A gente fez o seminário. Deputado Ibanates, eu me recordo que nós trouxemos aqui duas vezes em reunião da Comissão de Educação, Cultura e ainda era desporto promovemos uma reunião na outra sala com a presença de supostamente representantes da Fundação Catarinense de Cultura. Tivemos um pequeno problema porque o representante que esperávamos acabou, inclusive, não se fazendo presente. Compreendo perfeitamente suas colocações, apoiado pela deputada Ana Campagnolo, é hora de ter uma definição disso o mais rapidamente possível e compreendo também a preocupação do deputado Marquito que não é nada pessoal, por exemplo, em relação ao projeto de Blumenau, mas é em relação a salvaguardar o que for aprovado aqui como lei. É como se nós não tivéssemos a estrutura e o amparo legal definido, nós podemos até aprovar qualquer legislação. E eu até pergunto ao deputado Marquito, a aprovação pela Fundação Catarinense de Cultura independeu de lei, evidentemente, é uma resolução da Fundação, como é que sai? Como é que o título é dado a partir desse processo que demorou um ano, um ano e meio? É um decreto. Um decreto? É um decreto decretado do Executivo. Perfeito. É só para completar. E eu tenho certeza de que, por incrível que pareça, as duas colocações estão corretas no ponto de vista de argumentação e que algo precisa acontecer o mais rapidamente possível. Eu até proponho aqui que nós voltemos imediatamente ao acordo feito com a direção da Casa, com a mesma diretora, para que a gente tome uma decisão. Se fosse uma lei declaratória, declarando, está tranquilo, o problema é transformar em patrimônio cultural e material através de lei. Esse é o problema. Uma lei declaratória. Declaramos, enquanto Assembleia Legislativa, que tal e tal. Só um minutinho. Deputado Fernando Cremes, Bem rapidamente, é um debate interessante, mas o Parlamento, ele não pode ficar refém. Nós temos a alçada de fazer leis, nós temos as alçadas de aprovar leis e conheço esse trâmite, entendo esse trâmite, mas nós não podemos perder a nossa prerrogativa parlamentar. A partir do momento que a gente perde a prerrogativa parlamentar, não tem por que a gente estar nessa comissão e não tem por que a gente estar fazendo lei. A gente está fazendo leis inócuas. então acredito que a prerrogativa parlamentar tem muito peso nisso também. Porque daqui a pouco o que acontece? A gente define aqui, sai daqui, vai para uma comissão de pessoas que a gente não sabe nem quem é, algumas com visões ideológicas totalmente diferentes das nossas e tudo que a gente vota aqui não é aprovado. Eu acho que a gente não pode perder a nossa prerrogativa. Nós somos eleitos para ter uma prerrogativa de fazer leis. Eu só quero lembrar que nós estamos avaliando um patrimônio cultural e a Fundação Catarinense de Cultura é o órgão determinado para isso, para avaliar a questão cultural. Mas muito bem, então coloca isso no papel, nós vamos discutir aqui e cada um levanta a mão e senta e acabou. É justamente o que eu estou colocando. Vamos discutir aqui isso. Nós vamos discutir lá na Fundação Cultural quem é que diz o quê. Nós vamos discutir aqui o que é o quê. Entende? E vamos tocar o projeto para o plenário. Lá no plenário pode voltar a discussão. Mas só que isso não pode ficar parado aqui porque alguém quer discutir isso. Bom, vamos lá. Esse é o registro que faço. O projeto está sob vistas do deputado Marquito e eu peço ao Marquito e vamos conversar com a presidente Luciana Carminati para que aconteça uma definição o mais rapidamente possível porque realmente há que se definir. Ou vamos assumir que uma lei tenha essa validade e sustentar uma argumentação que nos garanta e que garanta segurança também para quem tiver o seu processo o seu projeto solicitando. Eu só queria colocar uma questão muito rapidamente. O nosso tempo está restrito, mas a gente não pode perder a prerrogativa de legislar. Eu concordo contigo e também de acolher as demandas que chegam das nossas bases. Concordo plenamente com os colegas todos que colocaram aqui. A questão é que o peso legal de transformar esse processo num patrimônio cultural e material não garante o que esse título dá, esse nosso processo legislativo. Agora, a gente poderia declarar, como a gente declara utilidade pública às instituições, por exemplo, a gente poderia declarar enquanto Assembleia Legislativa. Eu acho que foi bem claro, deputado Marquinhos. É isso. É por isso que eu disse que, por incrível que pareça, os dois lados têm sua argumentação e sua razão. e o que nós precisamos é definir o mais rapidamente possível para evitar isso que o deputado Ivanates colocou, de ficar um ano, dois anos esperando uma definição. Quatro. Muito bem. Vamos em frente. Tudo bem com vocês? Deputado Marquito tem vistas e vamos nos comprometer a buscar o mais rapidamente possível com a presidente Luciane Carminati, com o Marquito, comigo e com os demais colegas que desejarem estar nesta definição que precisa ser tomada mais rapidamente. A deputada Luciane Carminati me pediu que transmitisse a vocês o relato dela ao projeto de lei 0.433 de 2023, a autoria da deputada professora Vanessa da Rosa, que institui o dia 20 de novembro como dia estadual da consciência negra e da outras providências, alterando o anexo único da lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Segundo o relatório apresentado pela deputada Luciane Carminati, que é a relatora desse projeto, trata-se, nos autos, de uma matéria que foi lida no expediente na sessão no dia 6 de novembro, aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, com uma emenda supressiva do deputado Tiago Zilli, remetida a esta comissão, evocou a relatoria à própria deputada-presidente, justificando instituir o dia da consciência negra como Catarina, marca um avanço significativo na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e consciente de sua rica diversidade cultural e histórica. O voto da deputada Luciane Carminati é ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 433, na forma aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, dando sequência à sua tramitação regimental. Eu coloco em discussão, por gentileza. Não saberia lhe informar, só um minutinho, por favor. No Rio de Janeiro, outros estados estabeleceram em seu calendário o 20 de novembro como o dia da consciência negra e ela cita Alagoas desde 1995, Mato Grosso desde 2022, Amazonas desde 2010, São Paulo desde 2023. No Rio de Janeiro está no calendário como data comemorativa e feriado estadual previstos na lei e o mesmo acontece em São Paulo. Durante a tramitação da matéria, aconteceu um fato superviniente que foi a sanção e da lei federal 14.759, que declara o dia 20 de novembro como feriado nacional para a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Então coincide. O voto é pela aprovação, está em discussão os que desejarem se manifestar, caso contrário, está em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Finalmente, eu tenho um projeto extra-pauta por solicitação da própria deputada Luciane Carminati, que é o projeto de lei 025.224 de autoria do deputado Neudi Sareta. Eu coloco à disposição dos senhores. Solicito licença para ler, então, este projeto extra-pauta que declara de utilidade pública a Associação de Mulheres de Araranguá, alterando o anexo único da lei, etc, para fazer constar dele o nome de tal entidade. Utilidade Pública para Amar a Associação das Mulheres de Araranguá, matéria lida no expediente do dia 15 de fevereiro, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, remetida a esta comissão, pela aprovação do relato da deputada Luciane Carminati. Se quiserem se manifestar, fiquem à vontade. Se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu tenho um projeto extra-pauta, senhor presidente, de autoria do deputado Carlos Humberto, que consolida declarado de idade pública Associação Cultural Desportiva Assistencial de Santo Antônio, no Banaro Pissarras. Eu solicito a autorização para fazer a leitura extra-pauta. Por favor, tenha bondade. Então, com a autorização de vossa excelência, faço a leitura ao relatório ao projeto de lei 0.318-2023, que altera o anexo único da lei 18.278 para declarar de utilidade pública a Associação Santo Antônio ACDA, localizada no município de Banaro de Pissar. Informa vossa excelência que a entidade apresentou todos os requisitos legais exigidos à espécie, a razão pela qual voto é pela aprovação da matéria. Me perdoe, deputado. Em tempos de dengue, qualquer mosquito é exigido. Desculpe, viu? Fique à vontade, deputado, por favor. Dizendo que a entidade apresentou toda a documentação necessária à aprovação da matéria, a razão pela qual o relatório é nesse sentido, pela aprovação do projeto de lei 0.318-2023. Em discussão, em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Puder me passar apenas para que a gente repasse a comissão. Por favor, deputado Ivanates. Por favor. Muito bem. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, deputada Ana Campagnolo, que esteve online, aos demais deputados, e está encerrada esta sessão da Comissão de Educação e Cultura. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.